Pão italiano, gente. Será que a Padeira Eve vai conseguir sovar 4 ingredientes? Vai, vai, vai. E não precisa sovar. Primeiro ingrediente, fermento biológico, tá, gente? Não pode ser o outro fermento. Quanto de fermento? 5 gramas, Luiz Felipe. 400 ml, ou seja, 400 gramas. Água morna. Se for quente, você mata o fermento biológico, tá? Agora, 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? E tem que peneirar, gente. Porque dentro ele vai ficando pesadinho, desse jeito ele fica bem mais leve. Gente, quem pega uma peneira e tenta verter, assim, as coisas? Faz essa sujeira, irmão. Agora, bora misturar. Só assim, não precisa sovar, gente. Não precisa sovar? A gente já vai fazer a carinha de massa já já pra vocês. Só fazer a misturança, até ficar homogéneo. Aí eu vou por só um taquinho de sal. Pronto, tá ótimo, só pra dar um de ananes. Ficou com cara de massinha, tá com sal. É isso. Eu gosto aqui, pra ter mais controle, com a mão, ó, eu faço assim. Tá, pra amassar o cano, trem. Amassar o cano. Pronto, ficou bonitinho assim. Agora eu vou deixar descansar por 30 minutos. Pra descansar, tem que tapar, tá? Um pano limpo de... Ah, é. Se ele falasse, ia usar um pano sujo. Ele já aumentou um pouquinho. Tá. Você tem que o quê? Molhar as mãos. Mãos molhadas quer dizer que não vai grudar. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui do cantinho, dobra até o meio. Pegar aqui no cantinho, dobra até o meio. Tá. Pegar aqui no cantinho. E vai fazendo isso, tá? Até eu saber que eu já cobri todos os cantinhos. Agora essa coisa de, tipo assim, dobrar, 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 a cada 10 minutos, umas 5 vezes, pra que o pão ficar assim. Ah! Agora sim, gente, que é a parte mais divertida da receita. A gente vai pegar a farinha, pra cada bancada. No chão, não. Bancada. Bancada limpa, Luiz Felipe. Nossa, que surgir, né? Que vai abrindo. Ele ficou gigante. Ele grudou. Gigantemente grudado. Mas, Jai, não é coisa da sua cabeça. Por isso que a gente enfaranhou a mesa. Beleza, a gente não tem a farinha aqui, ó. É, vai tacando em cima. Tem um movimento que é pra ser feito, Luiz Felipe. Então, assim, ó. Eu quero uma bola, você tá entendendo? Uma bola. Ó, ó. Ela tá indo, tá saindo. Ó lá a bola. Tá vendo a bola? Tô vendo a bola. Ah, tá saindo, Luiz Felipe. Ó lá. Unta uma forma e é pra deixar bem farinhada mesmo. É mesmo? Quem falou foi a menina. Não foi eu. O melhor sobrado que faltar. Você reclama com a menina, entendeu? E agora a gente tem que pôr fé de que eu vou conseguir levantar isso e pôr ali no meio sem ele desmantelar tudo. Ó lá. Tem que ser um movimento rápido, Marjão. É agora, hein, Mumou? Preciso. Três, dois, ah! Ah, é. Ah, é. Ó lá, ó lá, ó lá. O cara tá lá. Pronto. Agora a gente vai fazer aquele cortinho de padeira que sempre foi gostoso. É um corte aqui no meio. Ah. Que aí ele vai dar aquela abridinha, sabe? Mas aí ele fica assim, com carinha de, tipo, risco mesmo. É, um risco. Agora 40 minutos, forno pré-aquecido a 200 graus Celsius. nona, padeira. Gente, eu sou um processo, meu filho. ele ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Eu tava botando fé, não. Tá vendo? Eita, é, meu filho. Olha o barulho. Mano, você mandou muito nesse flowers. Eu mandei muito, velho. Você tava a padeira de primeira. Ah, velho. Não, ficou amado. É, a padeira de primeira. Olha lá. Olha, olha a maciez, meu Felipe. Por favor, ó. Olha isso. Vou pegar até um teco aqui, meu filho. Mano, e o cheiro, né, velho? Tá divino. Vamos passar um requeezãozinho, um crunch cheese. Vai derreter aí, né? Nossa, olha isso. Eu acho que vou almoçar pão hoje. Meu amor. Isso aí é grupo, me esquece. Glória. É uma padaria, amorzão. Olha o croque croque. Hum, hum, hum. Não esquece. Abre uma padaria. Um gelo. Um gelo.